Olá pessoal, AJ aqui e sejam bem vindos a um novo vídeo de Pokémon Showdown aqui no canal. Mais uma semana, continuamos aqui na nossa saga de Random Battles, aprender a jogar, se não viram os últimos vídeos de Pokémon Showdown, definitivamente deem o olhinho, estamos a aprender, estamos a aguentar-nos bem e estamos aí na nossa subida, na ranqueada de Random Battles. Então se vão já deixando aí o gosto e inscrevam-se no canal, partilhem e sem mais demoras, vamos aí, vamos ver o que é que nos calha hoje. Por acaso tive que fazer uma partida antes de começar para testar aí, porque eu pelo menos pensei que tinha resetado a conta e o meu rank, mas não parece. E temos aqui Mouse Holds, apetece-me muito usar Toxic Spikes, e talvez dar aqui um Tera Steel, eu não sei o que é que ele me pode fazer. Vou dar Toxic Spikes, Tidy Up! Ok, então ele vai começar a subir, este ataque e speed, oh não, oh não, oh não, oh não, bem, oh aquilo tira os Toxic Spikes, oh my god, I just played myself, did I just play myself? Eu não conheço aquilo, holy christ, oh my god, ok, isto dá um bom dano, isto dá um bom dano, definitivamente. Population Bomb, 2, 3, 4, 5, wait, 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 quantas vezes é que isto ataca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! What the hell, eu tenho prioridade? Tenho, Chase Band, oh my god. Eu não estava à espera disto. Tera Extreme Speed. Yikes. Yikes, yikes, yikes. Yikes! Jesus, este bicho, aqueles ratinhos, eu vou pensar, ok, Population Bomb, isto é múltiplos, mas ataca aquelas vezes que ele tem que atacar, aquelas vezes que ele tem que atacar, sem problema. Hum, o meu Special Defense aqui é definitivamente melhor. Hum, deixa eu ver aqui. Steel Type, Calm Mind! Oh no. Hum, o meu Speed está em 289. Trick, eu não sei o que é que ele tem. Vou-lhe dar o meu Choice Scarf, é um perigo, vou dar-lhe o meu Choice Scarf. Oh my god. Oh my god, ele está com Steel Type. 1, 4, 7. Eu acho que vou ter que dar Sec aqui. Eu vou tipo, post-tab Psychic. Critical hit. Special Defense Drop, ótimo. Mas ainda assim ele vai continuar a usar Calm Minds. Eu vou dar Sec. Eu consigo. Oh no. Oh no. Eu vou ter que mudar para o Quakaval e depois tipo, dar um Close Combat. Tenho aqui tipo, Moxie. Vai ser tipo, o que me safa. Porque eu não consigo mudar para mais nada. Acho eu. Tenho Close Combat aqui. Eu tenho medo de mudar e ele atacar-me. Eu sou mais rápido. Usa Calm Mind, por favor. Hyper Voice. Well, I just played myself, innit? I just played myself, isn't it? Choice Band... Choice Band Earthquake. Como é que nós estamos de Choice Band... Eu sou mais rápido, definitivamente. Choice Band Earthquake. Dragon Knight. Choice Band Earthquake. Yikes. Sylveon. Eu não quero dizer nada, mas... Ok, tivemos que jogar aqui um bocadinho... Não, um bocadinho arriscado. Eu estava preocupado com o ataque do... Ali do... Do amigo. Uh. Uh. Ok. Deixa vir aqui. Body Press. Não dá muito dano. O que é bom. Isto é Psychic. Isto é Psychic, definitivamente. Isto é Psychic. Não acredito que ele fique aqui... Muito tempo. Body Press é que tipo? Não. Crook. Ok. Intimidate. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Mudo para aqui. Não. Fire Punch e assim não faz grande coisa. Aqui este também não. Eu devia mudar já aqui para este. Ou dar um Psychic. Devia dar o Psychic e depois mudar para aqui. Mold Breaker Lumberry. Mold Breaker Lumberry. Eu não quero revelar o outro. Eu vou aqui a Dragonite. Crunch. Hum. Ok. O Extreme Speed é sempre Stab. Agora. Ou seja. Eu não me interesso que ele seja mais rápido do que eu. Ok. Eu vou mudar aqui para o Grampig. Eu não vou começar aqui tipo com grandes jogadas. Eu jogo da maneira... Safe. E agora. Será ele... Será ele... Ele vai mudar outra vez para o outro. Eu vou dar Shadow Ball. Ok. Mudou. Ele está a fazer a jogada tipo... Normal. Tipo sem... Sem arriscar muito. Vou mudar outra vez para o Dragonite. Ele vai dar... Vai dar Stone Edge. Oh. Ok. Ok. Eu neste momento estou... Ele é mais rápido do que eu. Eu dou o Stab Extreme Speed neste momento. Ele acertou outra vez o Stone Edge. Eu continuo a sobreviver. Dou outro Extreme Speed. Porque estou Choice. Choice Band. E aqui vamos acabar por matar o Crocodile. Se ele ficar... Ou qualquer coisa que entra... Ok. O Chestnut. Isto vai levar um bom dano. Dá 39. 42. Fuck. Shit. Vamos dar Extreme Speed. Estamos a dar Sec do Dragonite. Estamos a dar Sec do Dragonite. Mas eu quero acreditar que... Ok. Ele sobrevive aqui. Wood Hammer. Aqui baixa o Speed. Certo? Não. Eu consigo dar aqui qualquer coisa que garantidamente mate. 1.8.0. Será que o Aqua Step mata com o Life Orb? Diz-me que sim. Diz-me que sim. Eu confio tanto em ti. Eu confio tanto em ti, Quackavel. Yes. Moxie. Speed Boost. Attack Boost. Do it. Barracuda. O que é que ele vai dar? Que eu vou dar as ordens. Psychic Fangs! E ele dá máu de Speed. Holy Christ. Passava que estávamos... Isto é um Speed Tie. 270. 270. Oh my God. Did I just play myself? I just played myself. I just played myself. Psychic Fangs! Psychic Fangs! Nossa Senhora! Well... Barra escuda! Quem diria! É um Speed Tie! Tipo, se o máximo dele aparece 270... Ele está tipo... Como... Ui! Vai dar Muk! Psychic! Oh! Oh! Ok. Ok. O que é que ele vai começar? O Special Divas Drop. Toxic! Hmm. Interessante. Interessante. Vai mudar para o Crook. Intimidate. Ok. Eu vou dar seco aqui deste bicho. Ok. Não correu como eu queria, definitivamente. No entanto... Pergunto-me se... Alguma coisa desta. Um Dragon Dance e eu garantidamente mate tudo? Crunch. 59. Não... Ai! O Defense Drop! Zeca! Esse Defense Drop! Zeca! Esse Defense Drop! Zeca! Eu acho que... Ainda assim... Ainda assim... Ganhamos. A partir de agora... Isto vai tudo. E agora... Stab Outrage! Stab Outrage! Não me digas que ele é tipo Choice Scarf. Tem este Speed incrível e ainda seria Choice Scarf. Ya! Ganhamos com o tipo... Não é o Sweepzinho de... De... De Exxorus. Tínhamos uma boa... Tínhamos uma boa equipa. Ainda assim. Ok. Exxorus. God, God, God. Ih! Aquilo Burrus Cuda. Surpreendeu mais do que era preciso. O Chifo. Fade in Water. Eu tenho aqui um Bug Psychic. Vamos... Psychic turno 1. Sem tipo grande... Revival Blaster. A Feinted Party Member Select and Revive. Eu quero dizer... U-Turn. Eu quero dizer... Vamos para o Step Psychic. É bom saber que um Fighting Water tem... Como o Urchifo tem acesso a U-Turn. U-Turn é um excelente... Excelente move. Tem Synchronize neste bicho. Nunca o utilizei. Isto lá está. Há muita coisa aqui. Ghost Fairy! No Drops. No Drops. Ghost Fairy. Ghost Fairy. Ghost Fairy. Oh my God. A minha equipa. Não tenho Special Defense. Tenho aqui neste. Mas perda. Tenho este aqui. 215. 215. Este já tem 221. Devo mudar. Devo fazer Terra. E esperar o melhor. 246. O meu Speed é incrivelmente baixo. Deveixo. Trick Room. As minhas coisas são mais lentas. Por norma. Vou dar Terra e vou dar Trick Room. Oh my God. Mystical Fire. Oh my God. Oh no. Mystical Fire. Mystical Fire. Tenho o Heavy Slam. Oh. Mas o teu Special Defense é Trash. Jesus Christ. Tu vais acertar o Power Whip. Tu vais acertar o Power Whip. Perdoa-me. Temos que o Ever Dance ali. Ok. Sarina. Tu é que sabes. Não é? Power Whip. E... Matamos. Despachamos este bicho. Masquerade. Oh. Intimidate. Wow. Claro. Claro. Bug Flying. Bug Flying também não é propriamente a melhor coisa. Stealth Rocks. Eu tenho Dragon Dance aqui. Rock Electric com Dragon Dance. Dragon Dance. O Special Defense aqui é terrível. Vai ter que ser. Vamos ter que aceitar. Steel Type. Sticky Webs. Well. Que seja. Dragon Dance Time. U-Turn. Dragon Dance Time. Dragon Dance Time. Iron Thorns. Vai ser o meu Sweeper do dia. Será que vais mesmo ser Kill the Water? Hum. Interessante. Eu bastava acertar um. Eu já lhe dou Out Speed. Certo? Se tu acertares o Stone Edge. Te matas. Masquerade. Oh. Intimidate. You Idiot. You Idiot. You Absolute Idiot. Dragon Dance. Ele decidiu ficar dentro? Yikes. U-Turn. Outra vez. Calculei que ele fosse fazer isto. Reguileki. Oh. Pergunte-me. Quanto é que o... Volt Switch. Oh. Não. Ele tem uma equipa perfeita para me dar counter. E estar aqui constantemente. Intimidate. Intimidate. Yeah. Tu me daste para Steel. Foi o teu erro. Agora. Oh. My God. Isto é terrível. Isto é terrível. Ele vai dar Volt Switch. Thunder Bolt. Oh. 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 Dou Out Speed agora. E dou One Shot. Easy. E desistiu. Yes. Duas vitórias. Duas vitórias. Vamos dar aqui o GG. Jesus. Este bicho mete pressão. Mesmo ali com os Intimidates. Mesmo com os Intimidates. Muito, muito nice. Muito nice. O Iron Thorns. Ok. Duas. Vamos para a terceira. E previsivelmente última. Dois gajos. Que já desistiram hoje. Goldingo. Nós temos Thunder Wave Recover. Isto pode ser interessante. Não tenho setup. Mas Thunder Wave. Yikes. Dragon Dance Torno 1. Isso eu já sei. Isso eu já sei. Lumberry. Yikes. Ele vai tentar dar outro. Eu só não preciso. Ok. Não falhamos aqui. E agora? Intimidates. Não há Intimidates. Não há Intimidates. Ele está com o dobro do Speed. Ou seja. Basicamente está com a Speed Neutra. Ele está com a Speed Neutra. Special Attack. Oh no. Eu tenho Quiver Dance aqui. Será que? Eu vou me arrepender disto. Tenho Clorafill. Serene Grace pode dar jeito. Já não sou assim tão rápido. Fassade Protect. Choice Band. Eu quero dizer. Eu quero dizer. Eu quero dizer. Eu quero dizer. Podes ficar paralisado. E eu matar-te. Special Attack. É incrivelmente alto. Bora. Earthquake. E há. Para que ficar paralisado? Não é? Para que ficar paralisado? Para que ficar paralisado? Não é? Para que ficar paralisado? Não é? Para que ficar paralisado? Para que? Close Combat. Para que ficar paralisado? Para que ficar paralisado? Ok Tenho alguma coisa que lhe dê Outspeed, isto definitivamente vai dar Outspeed, mas tipo não lhe vai dar Tipo o dano que eu preciso Que dê Isto é Choice Band Oh my god Isto dá Outspeed Terra Rock Giga Drain Terra Blast Oh não Oh não O que é que eu fui fazer à minha vida Tenho qualquer coisa De defesa aqui O que é que eu fui fazer à minha vida Vou dar Protect Está paralisado Claro que não O Thunder Wave comigo não funciona Simplesmente Nossa senhora Nossa senhora Imagina Quase levar Um sweep desta bodega Agora morro Agora morro Agora morro Oh my god Exeras a dar um trabalho incrível Ui Tu não me digas Me vais deixar fazer isto Agora não consigo fazer grande coisa Ele usou Sai Choque Sai Choque Interessante Nós temos Choice Band Can't miss Can't miss Ariyama Well Meu rico Choice Band Vamos ter que dar Sec da Ursa Luna Bom Acho que vamos ter que dar Sec Knock Off Tu aqui tens o teu Life Orb Tu aqui tens o teu Zen Headbut Basta acertá-lo Não é Yup Zen Headbut Será que vamos dar Sweep Não conseguimos Eternatus Tu dás mod Speed Certo Wow Toxic Spikes I mean Eu por esta altura Já não troco Eu só quero Moon Blast Yikes E yikes Ok Electrode Devo dar Light Screen Pelo simples ou não Light Screen Pelo simples ou não 69 Vou recuperando Vou tirando Vou perdendo Ok Ainda é possível o Quiver Dance Sweep Ali Oh No Fuck me Fuck my life Into pieces Fuck my life into pieces Fuck my life into pieces Bora lá Ataques de erva Earthquake Isso Ótimo E eu vou ter que arriscar Vou ter que Ah Isto If the target Quiver Dance Skull Villain Grass Fire Grass Fire Grass Fire Como eu quero Que tu mates com isto Oh my god 21% Well Sub Ele foi para sub Não acredito Não acredito E aumentou o speed Jesus Christ E agora mata God damn it Perdi Perdi Porque ele ganhou o boost No speed Viva o Moody Viva o Moody Eu agora Não consigo Não consigo matar Nenhuma Matar ali no Na última Na última cena Protect Light Screen Não consigo matar A Sandaconda Oh my god Perder por causa do boost No Moody Tipo Speed No momento Que precisava No momento em que precisava Yeah Eu aqui não consigo Yeah Light Seed ainda por cima Para de ser assim O Exorans meteu Meteu muita pressão Isso eu vou dizer O Exorans meteu Pressão Como tudo Mas yeah Aqui já Aqui já perdi Aceitamos Ganhamos aí duas partidas Ganhamos de boa maneira E Se eu tiver que Eu acho que o Iron Thorns O Iron Thorns Foi o nosso MVP O nosso Pessoalmente Mas yeah Eu aqui Aqui perco Aqui aceito Vou deixar aqui Este peixinho morrer Agora Este Moody Este Moody Foi tão Clutch Tão Clutch Tão Clutch Tão Clutch Tão Clutch Melhor Moody Na vida Deste Deste jogador O boost Ali no Speed Foi determinante Mas ainda assim Duas vitórias Uma derrota Estamos aqui Estamos a aprender Também é preciso sorte Isto é um jogo De sorte Se o Exorans Tem tipo Ficado logo paralisado Mais vezes No início Se calhar Não precisamos De ter Passar assim Por tanto Não é Mas RNG Pokémon É mesmo assim Pessoal Espero que tenham gostado E se o fizerem Um gostinho No vídeo Inscrevam-se No canal Partilhem Se ainda não Tiverem feito Também E eu vejo No próximo vídeo Até lá Muito obrigado E fomos Tchau